Agora pela manhã, o prefeito Júlio César, acompanhado da vice-prefeita Fabiana Pessoa, dos vereadores e secretários, fizeram a entrega de uma moto niveladora e um rolo compactador para a Secretaria Municipal de Obras, uma parceria entre o governo do Estado com o deputado federal Juarez Costa. O prefeito Júlio César fez questão de agradecer tanto o deputado Juarez quanto o governador pelo compromisso com o município. O governo do Estado vem vindo fazendo a diferença no nosso município, juntamente com o deputado estadual Juarez Costa. Com certeza vai fazer muita diferença essa patroa e esse rolo, principalmente na obra e também no urbanismo. Então, o que a gente tem a agradecer mais uma vez a todos lá em cima de estar olhando para o nosso município, de estar olhando para a nossa região de maneira diferente. Hoje a gente vê a nossa região crescendo muito, vê o nosso município em franco desenvolvimento. Temos aí a chuva que está atrapalhando muito a situação, principalmente de estrada e da obra, mas aí estamos reforçados com o maquinário e com certeza em 2022 vamos estar fazendo um excelente trabalho não só na estrada como também aqui dentro do nosso município. Graças a Deus estou contente com o trabalho que o prefeito está fazendo, a gente com parceria com ele, né? Agora esse recurso de Juarez Costa, que veio através do governador, é muito bom para o município. Eu também já agradecer o outro convênio que já veio do Neri, do Neri Geller, através do governo do estado também. Então, essa parceria, tanto dos vereadores com o prefeito e do prefeito com os deputados, está sendo maravilhoso. Então, muito bom. A Pia Casa está de parabéns. Eu quero agradecer ao deputado federal que vem sempre ajudando o nosso município com todo o carinho, com todo o respeito. Eu falo que o político correto é esse, que vem durante os quatro anos, que faz as liberações das emendas parlamentares, que é isso que a gente precisa. E esse trabalho que o Juarez vem fazendo com muito carinho com o nosso município. Quero agradecer e parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo, não só no nosso município, mas em todo o estado do Mato Grosso. Com o término das chuvas, começa o patrulhamento de todas as nossas vicinais, nossas estradas municipais, e isso vai ajudar muito o nosso município. Muito obrigado ao governador de Juarez Costa por estar nos presenteando com esse maquinário.